Oi amores, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vim mostrar pra vocês os recebidos da Helena O primeiro recebido da minha bebê, eu tô muito, muito feliz em gravar esse vídeo, espero que vocês gostem também É uma loja lá da China que se chama Pet Pet, entrou em contato comigo pra eu tá escolhendo algumas coisas pra eles me mandarem O link do site vai tá aqui embaixo na descrição e quem me acompanha tem 10% de desconto lá no site Usando o código Mariana10, então, só é vocês irem lá fazer as suas escolhas e usar esse código pra obter 10% de desconto no site E aí eles entraram em contato comigo, eu escolhi esses produtos, chegaram aqui em casa essa semana e eu vim mostrar pra vocês São, assim, produtos muito lindos, o site é um site incrível, assim, tem uma variedade enorme, desde recém-nascido até criança Tem pra mãe e filha também, pra usar roupa igual, assim, então é muito incrível, espero que vocês gostem E aí eu vou mostrar pra vocês, eu não esqueço de antes de começar esse vídeo, clicar em gostei pra me ajudar na divulgação Se inscrever aqui no canal e me seguir lá no Instagram, vou deixar o Instagram da loja passando aí na tela também Que eles também tem Instagram e no Instagram eles estão postando sempre coisas incríveis pra gente se apaixonar mais ainda Então vão lá no site, o link de cada produto também vai estar aqui separadamente na descrição do vídeo E é isso, vamos lá começar Vou começar mostrando pra vocês, primeiro eu vou falar pra vocês uma coisa que eu amei deles Eles mandam, é independente, você pode comprar quantos kits, quantas peças você quiser Cada peça vem num saquinho separado, que vem com a logo deles, ó, escrito Pet Pet aqui na frente E aí o saquinho é todo transparentezinho, que eu achei isso muito, muito fofo E vem com aquele abridorzinho assim, ó, que você pode abrir e fechar a hora que você quiser E é muito lindo, olha isso, olha o capricho deles, gente, cada um vem no seu, sabe, montadinho o look E aí o primeiro lookinho que eu escolhi, assim, eu tô apaixonada, eu escolhi um tamanhinho maior pra ela não perder muito rápido Primeiro vem o bodyzinho branco, com as escritas todas em inglês, né, porque vem da China E olha isso, gente, que coisa mais fofa do mundo Vem o bodyzinho todo branco A qualidade, gente, é muito, muito incrível E aí vem a etiquetazinha com o nome da marca, Pet Pet O bodyzinho é assim, todo branquinho Aí veio também, no mesmo kit, uma faixa de cabelo nesse tom de rosa, olha Que aí ela vem toda comprida, você faz o laço do jeito que você quiser E veio a calcinha, que eu tô muito, muito apaixonada Eu fiquei ansiosa pra essa calcinha chegar Ó, que é o bumbum da calcinha Olha essa estampa, que coisa mais fofa Vem com o lacinho e é bem fofinha E aqui é a frente, ó, parece uma sainha, sabe? Quando colocar isso com a fralda vai ficar a coisa mais fofa do mundo Olha, gente, eu tô muito apaixonada Então veio essas três pecinhas Próximo look que eu escolhi também tá aqui no seu devido saquinho Que abre assim E, gente, eu escolhi um tamanho maiorzinho também Gente, assim, eu não tenho nem o que falar da qualidade desses produtos Só realmente você pegando pra você ver Também com a etiquetinha da marca Mas olha esse macacão, olha essa estampa Vem essa estampazinha aqui E aí ele é até o pezinho, ó Vem assim, todo compridinho Do jeito que eu escolhi E ele, ó Atrás ele é assim Ele é uma malha assim, não sei explicar Muito, muito gostosa E aí veio nessa estampa, ó Olha que coisa mais fofa Aí veio esse Vamos para o próximo Já até tirei do saquinho aqui pra vocês verem Esse aqui, assim que eu bati o olho no site Eu fiquei apaixonada Que é um vestidinho, gente De zero a três meses Olha a fofura disso aqui Eu escolhi esse rosinha Mas também tem o branco pra quem não quiser Aí na frente ele vem esse laço Todo de rendinha E embaixo ele é bó Olha assim, eu tô encantada com isso aqui Essa é as costas E essa é a frentinha E aí também vem com a etiquetinha própria Da marca deles Tudo bonitinho E esse eu escolhi de zero a três meses Porque eu quero usar assim Assim que ela nascer Gente, isso é muito, muito lindo O lacinho também me encantei A renda, olha só E aí eu peguei bem pequititinho Que é pra ela usar logo, logo Vou mostrar o próximo pra vocês agora Esse próximo com certeza É o mais chique de todos Assim, o que ela vai usar realmente mesmo Pra sair Porque não tem condição de usar isso em casa É uma beleza muito grande Que é um vestido Ele é assim em cima E aí tem esses detalhes assim De renda Essa renda já mais dura Que torna um pouco mais chique E ele embaixo Ele é assim, gente Olha isso daqui Olha só essa estampa Ele é tipo cetim, sabe? Ele brilha E aí essa é a frente E atrás ele é assim Olha as costas dele Olha que isso E por dentro também Que eu achei bem legal Também é fechadinho Estilo bóreo Pra não ficar mostrando, sabe? Você põe uma fralda E aí fica bem fofinho E gente, olha essa parte de baixo Eu tô apaixonada demais, demais Ó Todo assim Branquinho em cima E aí vem o lacinho de cabelo Que é na mesma estampa Do vestido, ó Lacinho Ele é douradinho aqui E aqui é o lacinho Também da mesma estampa Coisa mais fofa O link Se vocês se interessarem Pra comprar pro bebê de vocês Desse produtinho Vai tá também na descrição Agora vamos para o próximo Que eu também sinto Apaixonadíssima Vou mostrar pra vocês É um conjunto E aí ele Eu também escolhi um tamanhinho menor Não escolhi dos mais grandes Eu escolhi um tamanhinho pequeno Pra ela usar logo Primeiro vem o bórezinho Gente Olha a estampa desse bórezinho Na frente Um elefantinho Com esse detalhe verde Que eu assim Acho muito lindo Aí vem um bórezinho Todo simples Branco Atrás dele é liso Ó Ele é assim Vem a calça Que ela vai viver Dentro disso aqui Vocês me perdoem Mas gente Olha se tem Encavimento de uma coisa Tão linda Olha isso Ai meu Deus E a qualidade assim Gente não se compara Sabe Ó É muito Muito linda E aí vem com esses detalhezinhos Assim Muito piquititinha Eu amei esse tom de azul E vem a toquinha Olha só Essa toquinha Toquinha também Tudo na mesma pegada Na mesma estampa Porque é um conjunto Né Então veio esse E agora eu vou mostrar pra vocês O último conjunto Que eu peguei um tamanho grande Também Esse aqui é o maiorzinho Porque eu Como eu falei Eu não quero perder tudo De uma vez Sempre vou estar olhando lá Os preços e tudo mais E vou comprar também O que for chegando Vou mostrando pra vocês Mas olha isso daqui É outro macacão Parecido com aquele Que eu mostrei anterior Só que de outra estampa E ele tem esse detalhe De babadinho aqui E aí ele também É um tamanho maior E ele é longo Vai até o pé Vindo Nessa estampazinha aqui Pra eu mostrar no vídeo Fica um pouco difícil Mas vocês vão estar vendo Fotos deles E vocês também Podem ir lá no site E aí Ele é nessa pegada Ela vai usar aqui Só depois dos 6 meses Esses dois macacão Comprido Mas como tem as outras Que é um pouquinho menor Ela vai usar logo Logo E é isso Foram essas 6 troquinhas Que eu escolhi Aí eu escolhi Essas 6 troquinhas Eu vou deixar o Instagram Deles passando aí na tela O código de desconto Com 10% de desconto Que é Mariana10 E vou deixar o link De todos esses produtos Específicos Aqui no box de informações Pra ficar mais fácil Pra vocês Então assim gente Vale muito a pena Vocês pelo menos Irem lá conferir Dar uma olhada no site Ver o que eles têm Pra oferecer aí Espero muito Que vocês tenham gostado Um grande beijo Fiquem com Deus E até os próximos vídeos